Estamos aqui na frente do Matadouro, Matadouro Novo, que era criticado exaustivamente pelo atual prefeito quando era oposição. O fato é que o Matadouro, segundo eles, e a gente vai mostrar os áudios, que eles diziam na rádio que o Matadouro estava pronto, está aqui. Há quase dois anos que o prefeito Anjo Ferreira entrou e até agora o Matadouro continua parado. Os açougueiros estão abatendo seus bois em Afogados da Engazeira, outros clandestinamente, porque o próprio vereador Ivan dizia, e você vai ouvir quando ele diz aqui no áudio, que existia Matadouro, os clandestinos e sertânea. Então, se existia, não deixou de existir, que as pessoas estão abatendo. E que tipo de carne a população sertaneense está consumindo? Isso aí era uma preocupação também do vereador Ivan, e ele falou também, e o nosso treinador, o titular do Mochotó, vai ouvir o que é que o vereador, quando é na oposição, dizia com relação a esse Matadouro. E agora, o que vemos é que a atual administração se perdeu dentro de suas próprias palavras. Inclusive, nós temos uma gravação, e o leitor vai ouvir, onde o vice-prefeito Antônio Almeida, no ano passado, no mês de setembro, dizia que o Matadouro este aqui mesmo iria funcionar em outubro do ano passado. O leitor vai ouvir as palavras do senhor vice-prefeito Antônio Almeida. O que é que ele dizia? O Matadouro vai funcionar no mais tardar, em outubro, em outubro de 2017. E até hoje, nada. A questão do Matadouro, né, logo, logo a gente bota aquele Matadouro pra funcionar. Nós já estamos na fase final, Ângelo. Daí eu creio que no finalzinho de outubro, por aí assim a Alexandre quer, pra que no finalzinho de outubro a gente possa estar botando ele pra funcionar. Daí eu creio que no finalzinho de outubro, por aí assim a Alexandre quer, pra que no finalzinho de outubro a gente possa estar botando ele pra funcionar. O leitor vai ouvir bem que esses senhores, o prefeito Banjo Ferreira, o vereador Fiabo e o vereador Ivan, diziam com relação a esse matador e ao abato de carne em Sertânia, quando era oposição. E hoje, como são poder, não resolvem nada. Vamos abrir um matador público. Hoje, certinho, abatam e afogados da Igazeira. Mas a prefeita dele deixou esse matador aqui construído. O governo do estado deu recursos para os equipamentos e, no entanto, a prefeitura não botou para funcionar. Como nós falamos, se a gente lembrar, o matador público municipal, está lá um prédio novo, construído com recurso do governo estadual, e está lá. Essa questão do matador, o abandono do matador novo, a teimosia do prefeito do município em não pôr para funcionar, esse matador tem criado uma série de problemas. Então, Antônio disse que, inclusive, no tempo que ele era secretário, ele lembra que havia um abate de 80 bois. Hoje, caiu para 20, semanalmente. Então, será que isso é uma retração do povo que não come carne, mas carne de boi? Há denúncia de abate clandestino. Como essa teimosia do senhor prefeito em não pôr para funcionar o novo matador, está causando uma série de problemas em Sertânia. O pessoal quer uma carne de qualidade em casa. Está sendo garantida essa qualidade? O que é que está acontecendo realmente? Porque a denúncia é uma grande quantidade de carne entrando clandestinamente no mercado público local. Está aí correndo o risco de consumir carne de má qualidade, até porque a carne, então, isso, por enquanto, aí, vamos lá na Câmara, como é feito em afogados, o matador de afogados não está suportando dar, ele não está, a estrutura dele não dá para dar o suporte às cidades que estão levando para lá. Porque, ao contrário, aqui tem um matador que poderia estar funcionando. Então, essas cidades estão levando tudo para o de afogados e ele não tem condições de abater para tantos municípios. Por isso, até a carne abatindo, o boi abatindo lá, o bode, muitas vezes chegam nas cidades com alguma coisa estragada por conta do mau serviço que está sendo prestado hoje lá no matador, porque não tem como resolver o problema de tantas cidades num único matador. Talvez até na questão do transporte, né? Do transporte, então, na demora, e tudo isso é um problema causado por quê? Pela má administração de Guga, que poderia estar com isso, que, inclusive, tudo o Estado fez. Deito para a construção na época de Cleito ficou pronto, e alguns equipamentos. Mais recursos para outros equipamentos que foram, estão lá, mais equipamentos. Depois faltava um de uma... Uma câmara fria. Pronto, uma câmara fria. O Estado também deu recursos através da AD de pé. Foi. E nada funcionou. Autorizou a utilização dos recursos que já estavam aí para a questão da câmara fria. Interessante. Essa questão, essa questão do matador, por que é que o prefeito não bota para funcionar? Bota para funcionar. Ele não bota para funcionar porque o prefeito não quer gastar dinheiro com isso. É por isso. Quem vai pagar o boi, cem reais, cento e vinte, sei lá quanto, que para levar para afogados é o machete. Quando a pessoa não leva, e isso ocorre muito, isso é natural. Onde se fecha o matadouro, aumenta o abate clandestino. Sem veterinário supervisionando, fazendo a inspeção das carnes. Mas isso é uma coisa natural. Fez problema de fechar matadouro, aumenta o problema para a população que vai para o abate clandestino. Aí pode estar sendo abatido animais sem a devida qualidade de higiene e de saúde para servir a população. Então, mas está certo. Até porque se a gente fosse o machete, a gente também ia fazer um jeito de gastar menos e até botar a carne para vender e ganhar alguma coisa. Porque tem gente que, o povo vive disso. O machete tem gente de ganhar o dinheiro deles. Mas o prefeito, ele não quer botar para funcionar, porque ele não quer gasto para a prefeitura. Está aí. Filme aí. O matadouro, há dois anos, parado. E, segundo ele, estava pronto. E agora, senhor prefeito? Por que não coloca para funcionar? Essa é a pergunta que todos os sertanienses agora estão fazendo. Na palavra, o senhor prefeito, Anjo Ferreira.